Olá, bem-vindos ao canal Capuchinhas. Neste vídeo, irei ensinar como fazer a extitação. Vamos começar cortando as tiras. O meu pingente vai ter aproximadamente 20 cm. Então, eu tenho que cortar as tiras como o dobro desta medida, ou seja, 40 cm. Eu vou separar várias tiras. Até que estiver tão cheio quanto eu desejo. Aqui eu separei 12 tiros. Agora, eu vou pegar um pedaço de fio com aproximadamente 50 cm, 10 a mais do que estas tiras, e o mosquetão. Eu vou atravessar este fio pela alcinha do mosquetão. E vou deixar centralizado. Então, eu vou vir aqui no meio destes tiros. Dobrar bem ao meio. E vou amarrar. Deixo o mais centralizado possível. E amarrar bem firme. Pode dar dois nozinhos. Que não tem problema, porque nós vamos esconder este nó. Vai ficar assim. E vamos mover o mosquetão. Para o lado oposto, ó. O nó. E vai ficar assim. Como um nozinho escondido no meio do pingente. Agora, eu vou pegar mais um tiro com aproximadamente 50 cm. Vou organizar bem o meu pingente. E vou amarrar mais ou menos nesta altura. Com uma das pontas, eu vou fazer uma espécie de laço. Vou cruzar aqui assim. E deixarei para cima. Essa ponta embaixo, a alça para cima. Vou segurar bem e enrolar com a outra ponta. E aí E aí E aí E aí Amém. Agora eu vou enrolar algumas vezes, a ponta que sobrou eu vou atravessar essa alcinha que nós deixamos no início, e vou puxar a pontinha que ficou para baixo. Agora, com o auxílio da agulha, vamos esconder essa ponta. Vou atravessar ela para o outro lado, depois puxá-la para baixo. Vou ajeitar aqui em cima, se necessário. Agora, com a tesoura, vamos acertar essa parte de baixo. Amém. 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 Amém.